No vídeo de hoje você vai ver... O canal meu parceiro da AJF que foi excluído, o Tetezito se pronunciou e como vai ficar tudo isso daqui pra frente. E a Laude, meu parceiro, afinal de contas, vai ficar fora da LBFF, tem mais novidades e atualizações sobre o caso que tá acontecendo, né? O Bruno se posiciona e se pronuncia contra isso tudo e ainda fala sobre o rendimento do fluxo nos competitivos, nos campeonatos. E teve confusão, meu parceiro, divergências entre a Arena da Gringa e a Arena do Brasil. O time se reuniram e foram contatar a Garena lá fora, hein? E ainda tem também a LBFF com nota oficial e confirma a quantidade de equipes que irão participar na competição. Xiii, pois é, galera, bora iniciar o vídeo que tá bom até demais, hein? Bom carnaval! Voltamos agora na segunda-feira. E aí, galera, como eu tava sem internet, tá bom? Não consegui fazer um rock, eu tive que viajar cedo pela manhã ou hoje. Mas voltamos ativa e bora que bora. O CPN, meu parceiro, tá a bela geral e tá assim. Laude continua liderando, Vivo Cage, Fluxo X, né? É as equipes que mais pontuaram aí. Todas as equipes já têm 24 quedas, né? B4, Flamengo, BD e Netshoes estão bem abaixo, hein? O Fluxo também foi eliminado no último campeonato, né? Que daria a vaga pra o campeonato de CS aqui no Rio de Janeiro, mano. Infelizmente, né? Então se você for aqui, rapaziada, Reward Garena. Não é Reward Garena Space desse vagabundo aqui, mano, que tá tentando roubar os outros. É isso aqui, ó. Reward.ffgarena.com, tá? Então, ó, é... Aqui o site foi migrado, tá ligado? Então se você clicar pra ir, você vai ir pro Reward FF The Extra Event. Aí você vai colocar seu código aqui. Liga Next, estamos agora nas semifinais. E tá aí, Tropicals, Magic Square, Netshoes, Mines, Corinthians, Spring Game e diversas equipes, né? A gente vai falando nos dias que estiver acontecendo. Liga NFA também lançou os times. Grupo A, faz o P, Terronet, F99, B4, E1 e FURIA. Né? FURIA que é a Black. Grupo B, Crias, Flamengo, Medellín, Strixx, Falcon Game, AJF e Strong. Grupo C, Dolas, Deuses, Antisocial, Imortal Force, Forsaken e Angels. E se você não sabe, vai acontecer na sexta e na quarta-feira, somente esses dias, mano. E dia 3 inicia o campeonato, hein? Já, mês que vem, depois do carnaval. Muito bom. A rapaziada que tá apoiando a Laude aí, mano, nas redes sociais, engajando, mano, torcendo, Twitter, Instagram, TikTok, tá ajudando muito, tá ligado? As marcas estão gostando muito de trabalhar com a Laude. O resultado do vídeo de Mentos. Até a galera que trabalha na gringa de Mentos pediu pra traduzir o vídeo em inglês porque eles queriam ver por que tinha ficado tão legal, tinha causado tanto impacto no Twitter, nas redes sociais. Gostaram muito da interação. E vai vir mais coisa aí esse ano, mano. Vai vir mais coisa. A gente tá planejando aí. A gente não quer ter muitos patrocinadores também, porque senão você não consegue dar o valor necessário pra cada um, fazer um trabalho legal com cada um. Então, por mais que, tipo, dinheiro é da hora pra caralho, não é tudo também. Você tem que fazer um serviço de qualidade. Então, a gente tá gostando de quem que a gente tá trabalhando. E vai vir mais, vai vir mais. Mas se tudo der certo, tá vindo mais aí em breve. Aí eu fui lá no shorts dele. Aí tá escrito, o dia que eu tirei o título da Laude sem querer. Aí eu, oxi! Ah, ele gosta. Falei, ah, ele gosta, ele gosta. E esse foi o título da live do Macro. Tiramos o título da Laude. E tá aí a Nakata sempre tá atualizando a tabela dos mobiles, né? Você pode pausar e ver como está a situação, né? Já tem até ali o Anreda, né? Como coach da W7M. Acho que é a principal movimentação que eu tô vendo ali. Porém, é uma incerteza. E os outros nomes são boatos, né? Então, nada confirmado. O time do Flamengo ali, ó. Somente com o Will Cronos também, né? O time deve estar em teste, mudança. Mercado da bala, o Thiagão ali pede indicações, né? Rush e free agent, né? Possivelmente pra Imortal Force, porque ele é coach. E tem novidades. O Teles já lançava um insider sobre o time da B4, né? Emulador, que é o Choque, o GBTrain, o Nazarim, né? E o MNRZ e o JNTrain. E o coach seria o GB7. O Bessa também está free agent. E ontem, galera, uma notícia muito ruim. O Batman já dizia, né? Está sendo difícil se prever. Estava tão perto de voltar a LBFF, mas queria anunciar que segue o contrato com a Tropicals. Porém, aberto a propostas. Como coach, analista ou manager. Isso porque a Tropicals possivelmente não vai jogar a LBFF, né? E eu vou te falar sobre esse assunto daqui pro final do vídeo. Então fica comigo. O vídeo tá só começando. E já tem até a line up da ACZ ali com o Misteriosos e o Mamute. E esse time aí é o da ACZ, não? Vem jogar? Opa, não sei. Slot 1? É, esse é o time aí. Não sei. Tem uns da ACZ para o Zinho. Mamute. Perdoa o verificado, é. Man, vou ali cortar o cabelo. Oxi! Oxi! Ah, o cara colou pra cá, man. Amanhã tem foto. Ah, foto? Pra que, foto pra que? Man, gravaram o bagulho do Ben 10 hoje. E a Raja, meu parceiro que ontem sofreu ataques. A página da Gossip do Game noticiou isso aqui. E tá lá alguém chamando ela de... Enfim, cara. Dizendo que tá com o Yuri só pelo hype. Eu não vou ficar contando em detalhes aqui, né? Depois disso tudo, o Nobru se pronunciou não somente sobre isso, mas diversos acontecidos, né? Ele disse... Realmente gosto de ver vocês eufóricos por conta de resultados dos times do competitivo. Pela criação de conteúdo que foi prometido mudando se em 2023 nada aconteceu. Por talvez alguns influências participarem mais do que outros. Isso acaba motivando a gente a quebrar a cabeça ainda mais pela org. E a única coisa que eu não acho justo é vocês saírem apontando erros e atirando pra todos os lados sem saber das consequências como isso pode gerar. Algumas modificações já foram feitas. Nada do que vocês estão falando está sendo ignorado. Tivemos mudanças no time do CS, mobile, emulador lá de feminina e entrada do CBLOL. Então tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Concordamos que precisamos melhorar nossa comunicação com vocês e não somente aparecer e dar justificativas quando tudo virar uma bola de neve. Iremos também dar um gás na nossa criação de conteúdo com nossos influências. Mas não se esqueçam, cobrem sempre eu, o Serol, o Renan e o GE. E por fim todos nós sabemos que as pessoas que acham que a internet é uma terra sem lei. E por isso acabam fazendo e falando o que querem. Eu mesmo já me pontifiquei em ajudar a Raja com os ataques que ela está sofrendo e já temos advogado no caso dela. Fiquem tranquilos. Esse foi o desabafo do Noblu ontem. A Alemês também já falou, né? Chega uma hora que simplesmente a gente cansa, né? Muita gente estava criticando também os influenciadores do Flux. Bem, é isso. O Elgato ainda deu outra cutucada aí. Obrigado pela satisfação, mano. Muita gente ontem falou sobre a União bem mal, né? Na verdade é uma rifa solidária para pegar esse dinheiro, esse valor que já foi arrecadado e ajudar em ações beneficentes, né? Muito top por sinal. Está todo mundo unido, mano. Todos os cenários. O Complex citou isso aí e o Noblu também e diversos outros jogadores. Não, agora me explica. Por que quando você estava no Flux, não estava nesse foco todo? Fazendo live de diária à noite, jogando Free Fire de dia. Me explica, Gago. Posso falar então? Pode. Quer sinceridade ou quer resenha? Não, é sinceridade. Não, é que eu quero entender. Por que quando está no Flux, os caras não ficam focados assim também, entendeu? Tá, vamos falar. O Flux, né? Certo. Vamos falar no hype lá da vida. Geral Flux, Flux no Bruce, Geral. Fá, beleza. Hum. Com o salário lá da, sei lá, da Bui aí, extratosférico. Ele tinha da Nimo, não é? Ele tinha salário de Nimo. Sei lá. É, ele tinha contrato na Nimo. Extratosférico. Na vida, mais de 100k, ganhando na conta. Salário do Flux. Perfeito, fazendo propaganda pro Flux. O que que eu vou fazer? Hum. Estou com contato de um ano, ganhando 150 mil. Que isso? Eu vou querer acordar 10 horas. Estou dando um exemplo. Ah, tá. Eu quero acordar 10 horas da manhã pra jogar Bom Dia com a Pigui. Já está no GH, estou ou não? Falar, mês que vem já estou lá, mano. Certeza. É, e ontem, meu parceiro, uma notícia horrível, né? O Tetercito já desabafava. Alguém que tem alguma influência com o YouTube pode nos ajudar? Removeram o nosso canal mais uma vez. Estamos fazendo zero propaganda de casa e apostas. Não tem mais QR Code, link, absolutamente nada. Estão agindo de má fé conosco. Apenas conosco. E aí, galera. A última vez que o canal foi excluído foi porque tinha alguma coisa relacionada à casa e apostas. E a casa e apostas não foi legalizada, certo? Quando não é legalizada, tem essa chance. E ele continuou a falar. Não faz nenhum sentido isso que está acontecendo conosco. Eu só preciso de alguém que nos ajude realmente a resolver isso. Isso é frustrante. E eu nunca vi uma implicância tão grande como está sendo conosco. Isso não vai fazer a gente parar. Iremos criar 12 canais por ano se for preciso. Vocês estão percebendo que não estamos fazendo nada de diferente de qualquer outra liga? Perdemos 12 canais em menos de um mês. Está sendo uma perseguição fora do comum. Estamos no caminho. Somo quando me falou os feitos da liga, né? Que ele está lá incluso. Pegamos os selos para os jogadores, pegamos os cards para os jogadores, pegamos o All-In para, enfim, fazer o conflito dos mobiles e emuladores. Pegamos 52 mil pessoas na primeira final. Entenderam por que tentam derrubar a JF? Seguimos sempre com vocês. E está aí o campeonato que eles anunciaram, né? Que é o All-In. E já tem diversas equipes, tá bom? Tanto o mobile como o emulador. Quando se confirmarem todas, eu trago para vocês. E o Somocão falou sobre o formato. Esse campeonato vai durar três dias apenas. Três semaninhas. Beleza? Rapidão. Tuf, tuf, tuf. Uma grande final. Teremos um campeão em cada campeonato. Certo? Só que o que dá o nome para esse campeonato, essa liga que a gente vai fazer, que é a JF All-In. Tudo igual o poker mesmo. Tudo dentro. Lá ele. Ó, explicando rapidinho. Top 6 mobile. O top 6 emulador de cada campeonato que a gente vai fazer. Eles vão se unir numa grande final. Essa valendo mais premiação. Essa com hype um pouco maior. Porque vai ser pela primeira vez, pelo menos para mim, um projeto que eu vou estar envolvido e fazendo também, juntando emulador e mobile. Não é dois jogadores para lá e para cá, não. É um time full emulador contra o time full mobile. Seis de cada. Beleza? Pegou a visão? Espero que vocês tenham atendido qualquer dúvida. Inclusive, já tem até troféu antes do campeonato começar, mano. É loucura, né? E tá aí, os cartas estão sendo liberados. Tá lá, o Tio 9 com 88, o Mito com 87. E daí vai, né, galera? Quando a gente for jogando bem, vão aumentando ou diminuindo. A JF só vai analisar cartinha de a JF. E, às vezes, o Ghost pode matar mais que o Ben 10 já na Talents, entendeu? A Talents às vezes não joga, tipo NFA. Então, aqui eles estão, é cartinha da JF. Então, vocês não podem, tipo, levar uma coisa com a outra. Melhor calma para os clientes cair, mano. Eu penso no seguinte. Se os caras vieram no intuito de parar a Los Grandes deles ganhar títulos, os caras estão freando a Los Grandes lá na calda dos caras mesmo, tá ligado? Pela experiência dos moleques, eu já falei que eles sem OBS. O Baco já jogou OBS. Geral, ele da Dos Cris já jogou OBS, mano. Tá ligado? Então, os caras sabem jogar em OBS. E eu acho que uma hora ou outra, mano, algum time vai sair. E eu não acho que vai ser os Crias agora tão cedo. Acho que os Crias, como eles acabaram de chegar na calda, eles não vão sair tão cedo. E como a Los Grandes também está há muito tempo na calda, talvez, talvez, mano, se o rendimento cair muito, aí sim, eles até mudam, tá ligado? Entendeu? Aí, isso significa que eu fui exposto. Os Crias é boa, mano. Tá ligado? OBS, Forge, em Alpine eles têm... Pô, em Calahara eles têm refinaria, pô, melhor. Uma das melhores calças do jogo, refinaria. Não tem como. Alpine eles têm nevado também pra jogar. Qual é a calda deles em... Nova Terra. Nova Terra é manguezal, né? Que ela quebra ali em manguezal que eu acho que dá uma quebrada neles também. Só nas classificatórias esses times querem ficar quebrando cal. Enquanto eu tiver as classificatórias semifinal, time, por exemplo, por exemplo, Dolas e Crias vai quebrar até a semifinal. Quando chegar na final, os dois podem quebrar até as primeiras quedas. Só que aí depois, vamos supor, Dolas começou a disputar e Crias não. Crias vai continuar permanecendo na cal. E Dolas vai guivar pra pegar uma cal livre pra conseguir disputar o campeonato e ser campeão. Tá ligado? Porque quem quer ser campeão, ele não vai ficar na quebra de cal. Ele vai tentar guivar e vai tentar fazer um jogo seguro. Já quem, vamos supor, por exemplo, que os Crias já não estão nem aí pra nada, já sabem que não vão conseguir buscar ser campeão, pô, vai fazer a própria cal dele, tá ligado? E se tiver que quebrar, vai quebrar. E eu acho que o Ghost nunca tinha caído nessa cal, porque na hora que ele caiu, ele ficou perdidão, viado. Ele andava, dava um pulo e ia pra cima. Se nunca jogar nesse mapa aqui, viado, tu estranha muito, cara. Um desses lados a gente vai dar, mas... Viado, essa final da Talents aí, eu acho que vai ter mudança de cal, pelo que me mandaram ali, a prévia, nessa final. Aí, RP, onde é que tu vai cair, né, se tu vai peidar, pô, chiqueira. Não, nossa, a escala não muda, pô. Dependente de quem cair com a gente, a gente não muda a escala, afinal, não. Viado, vou te falar a camisa mais bonita, a ideia do Corinthians. Essa camisa que ele tá... É, JG, JG, JG. No... No primeiro dia a gente foi muito mal, tá ligado? A gente teve seis quebra, em seis quedas. A ideia aconteceu que a gente não passou por 13 pontos, tá ligado? Nem nós, nem eu, a gente passou. É, Lielo. Pra vocês ver como o Free Fire tem essa de favoritos, tipo assim, não quero falar mal, mas tipo, os caras ganham um campo, tá ligado? Por exemplo, dando desastante e não passou pra final metade, tá ligado? Free Fire, esse resultado é isso, velho. Tipo, não é sempre o mesmo time que ganha, não é sempre o mesmo, né, sempre o mesmo time que se pula, tá ligado? Por isso que faz ser da hora o jogo, tá ligado? Pô, se fosse que nem antigamente, tá ligado? Só o time de hype lá ganhando só, lá de bem, ia ser chatão, pô, tá ligado? Agora tá aí, famoso, tá? Olha, vários caras que, né, famosos caras ganham do campo, tá? A Ante mesmo, tá ligado? Tem um monte de bom. A Ante acabou de ganhar a JF, e em 12 guias o cara não consegue fazer, tem 39 pontos, viado. E segura que agora a atualização sobre o LBFF, hein? Segundo Fontes, Love Funk, Los Grandes, lá do Top Cals e Flamengo se uniram na intenção de aumentar o número de participantes da LBFF, de 18, né, para 24. Contatos foram feitos com a Garena Internacional, visando a entender os critérios utilizados para a escolha das 18 equipes. Atualmente, o processo está paralisado. Nos próximos dias devemos ter novos capítulos, dessa vez, com um posicionamento com base no que a Garena de fora entender ser o certo. A Garena começava a confirmar, então, nas suas redes sociais, as equipes queriam participar tanto da Copa FF como da LBFF, né? Tá lá, a hashtag. IBR é o próximo time confirmado. Não só eles, Amazon Clips também mais uma equipe, né? Conforme estava na primeira lista que foi vazada nos sites. E aí o Ericão, que desânimo. O Metal nem fala o Ericão, né? Que manager da TL, talvez ele continue, né? Mais o time de Free Fire, não. O Metal, coach da Love Funk, né? A Love Funk, por sua vez, talvez não vá participar da competição, né? E aí começavam, então, a anunciar mais times. O fluxo tá lá, confirmado na Copa e na LBFF. Magic Squad, conforme você consegue ver ali sublinhado a Copa e LBFF. A Laude, meu parceiro, chamou muita atenção porque lá em cima, ó, vem só pra a Copa FF, né? Então, todo mundo ficou questionando. Ué, porque todas as outras equipes foram Copa FF e LBFF, somente a Laude foi Copa, né? Isso daqui, deu o que falar, né? Será que não vão jogar LB? Mais um time, B4. Novamente, LBFF e Copa FF. God Unidas, LBFF e Copa FF. Até agora, só essas equipes foram selecionadas de forma oficial, beleza? Vai começar o campeonato da Copa FF dia 25, galera, que é no próximo sábado, beleza? Uma hora da tarde. A classificatória vai ser de 25 de fevereiro a 19 de março, né? Pouco tempo. A final vai ser no dia 25 de março, ou seja, começa dia 25 de fevereiro e acaba dia 25 de março. É um mês de campeonato, é Copa FF, é um tiro rápido. E aí são 18 times, grupo A, B e C. Então, se a Copa FF é 18 times, possivelmente a LBFF também será 18 times, beleza? E nos dias de classificatória, são quatro quedas, né? Sábado e domingo, uma hora da tarde, quatro quedas. E final, uma coisa muito chata, muito triste, que eu aposto que ninguém gosta, somente seis quedas na final, né? Não tem margem pra ele. Oito, pelo menos, era o ideal, aqui era o mínimo. Eu não gostei nem um pouco. No meio disso tudo, a Los Grandes, né? Enviou um pronunciamento oficial, né? Por meio de nota, ao GE, tá bom? A Los Grandes, informando não ter sido comunicada da recusão das competições, né? Da recusa. A organização já disse que vem desde agosto de 2022, tentando buscar mais informações sobre a temporada 23, e que esperava uma tratativa mais adequada e transparente por parte da Garena, ou pelo menos uma posição dos pedidos realizados. Né? A Los Grandes que exigiu algumas coisas, a Garena possivelmente não acatou aquilo ali, não aceitou, e talvez não tenha nem respondido a Los Grandes, né? Acho que é mais ou menos por aí. A Laude também foi procurada pelo GE, mas não falou nada sobre a reportagem. E aí, galera, saiu outra matéria lá do Bruno Povoleri com o Gabriel Pumba lá no The Enemy, onde teve uma divergência aí, uma confusão entre Garena Gring e Garena Brasil, tá bom? Senta que agora vem a história. A definição dos 18 times participantes da Liga está dando o que falar na Garena, né? Os responsáveis internacionais da Publish foram contactados por membros de organizações que ficaram fora de torneio, e diante da repercussão negativa, pediu maiores informações sobre o processo de escolha no Brasil. E tá lá, em um primeiro momento, os responsáveis pela Garena Brasil alinharam com a Garena Gringa que a Liga Fechada teria 24 times. O mesmo formato foi apresentado às organizações e que a gente já tinha falado sobre isso, né? Que antes eram sim 24 times. O processo, então, entrou em vigor e a Garena começou a se reunir individualmente com o cara da organização. Então, pedia os critérios, né? Pra você ser aceito, né? Na Liga. E aí, pedia estrutura, pedia salário em dia, pedia criação de conteúdo e também um ponto muito importante que é o histórico, né? Durante toda a competição, né? O histórico na modalidade da LBFF. Os responsáveis, então, pela Garena do Brasil passaram a enviar um documento detalhado de cada organização para a Garena lá fora, né? Nele, havia as informações e os motivos por trás das escolhas de cada time. O voto final de cada caso em específico, quem deu foi a direção internacional. Então, a Garena Gringa que disse isso aqui é aceito, isso aqui não é aceito. Porém, os responsáveis pela Garena no Brasil, em comum acordo com os participantes, voltaram atrás da decisão e optaram por 18 times convidados e não mais, 24. Como havia, né? Como havia um título falado anteriormente. E aí que surge, né? O desalinhamento, essa confusão com a Garena Internacional. Que de acordo com o DNM, né? Não tinha conhecimento, a Garena lá de fora não tinha conhecimento dessa mudança que aconteceu aqui no Brasil. De 24 para 18, né? Que aconteceu na terça-feira passada. E aí como é que ficou o contato internacional, né? Indignados com a informação de que estavam fora da lista de convidados e sem o feedback dos responsáveis pela Garena aqui no Brasil, né? As organizações, né? Os CEOs, os donos entraram em contato nos últimos dias com a Garena da Gringa para tentar entender por que eles ficaram de fora se antes eram 24 e por que mudaram para 18. Ao serem questionados, um dos membros da Garena lá da Gringa Internacional respondeu que os 24 times da LBFF já haviam sido escolhidos. Só que aí a Garena já havia alinhado no Brasil que seriam 18 times. Ou seja, houve essa confusão de informação, né? Como é que ficou tudo isso? A partir do pedido dos diretores internacionais, um dos diretores da Garena do Brasil retornou o contato de algumas das organizações que ficaram de fora do processo e sugeriu que na última quinta-feira a marcação de reuniões presenciais para dar o feedback individual de cada equipe, né? Porque elas não foram aceitas. O DNM apurou que neste momento a tendência é que a Garena mantenha as escolhas de 18 times. Ainda assim, as principais organizações ficaram de fora do processo seletivo. Pressionou para que a Publish volte para o formato anterior, né? Como haviam sido prometido para diversas equipes como talvez Laude, né? Que fique de fora, Love Funk, Tropicals e diversas equipes, né? Ainda assim, existe a possibilidade da Garena ceder a essa pressão, né? Dos times que ficaram de fora para que mude o formato para 24 times. Porém, é bem pequena. Beleza? A história é essa. Toda a confusão que aconteceu tenho certeza que você entendeu agora, né? Libre FF Quais novidades para o mês que vem? E a Laude que soltou mais uma enquete. Em pleno 2023, o que você mais anda jogando? Isso aqui é super importante para a Laude ter uma noção de como anda o público dela lá no YouTube. E a plataforma sim. de 50 mil votos 74% votaram em Free Fire, mano. Ou seja, é uma massa muito forte do Free Fire é armado por todos os brasileirinhos sem condição. Se a Laude quitada do Free Fire, com certeza ela vai ter uma perda muito forte. Então, essa enquete aqui diz muito, tá bom? A Garena também enviou uma nota oficial porém, alguns dias antes só dia 16 de fevereiro antes dessa matéria do D&M, beleza? Que não seriam mais 24 e sim 18, né? E ela não confirmou a lista mas estão anunciando nas redes sociais, né? Ou seja, não é mais 24 e 18 é uma nota oficial da Garena. Porém, né? Ainda tem essa chance de mudar e de ceder para 24. Enquanto isso fica o questionamento a Laude joga ou não joga LBFF? Joga Copa mas será que joga LB? É isso que a gente tem, galera voltamos na segunda-feira beleza? Conteúdo normal Carnaval mas estou por aqui espero que vocês também Fui sempre que puder eu vou estar postando vídeo